Mais um plantão policial na sua Lagoa TV. Em Lagoa Vermelha, as últimas horas foram calmas, apenas com patrulhamentos de rotina. Em Passo Fundo, a Brigada Militar prende trio com arma e caminhonete roubada. Foi no final da tarde de ontem. As guarnições do terceiro RPM da Brigada Militar efetuaram a prisão de três indivíduos por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Durante patrulhamento de rotina, uma guarnição avistou o veículo na Vila Operária, sendo tripulados por três indivíduos. Os criminosos, ao avistarem a polícia, empreenderam fuga e iniciou uma perseguição. Na rua Juvencio de Carvalho, no bairro Nenê Grife, os policiais conseguiram a abordagem, constatando que um dos homens estava portando um revólver calibre .38. Ao verificar o chassi, foi descoberto que a caminhonete estava em ocorrência de roubo no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi dado voz de prisão para os acusados e levados até a primeira delegacia de polícia. Após a lavratura do flagrante, todos foram recolhidos ao presídio regional de Passo Fundo.